Transcrição e Legendas Pedro R. Barreira, limitação, inveja, traição, valor, contradição, vontade me lembrou aceitação, também tive vontade de fugir do assunto, dizer que não, querendo usufruir do seu produto, sentir somente a brisa, viver com a calmaria, de short, bomboot, com cap e camisa, mas o caminho é longe, a vitória é breve, cada um tem o que planta aqui, o que merece, eu sei ser mais que ninguém, nesse infinito inferno, colher o que há de bom, e se manter mais perto de quem? Aqui me quer bem, e ir mais além, moro, e se pra mim é certo, visualizando e respeitando a margarida, cuidando e cultivando a sua vida, sem se perder por bunda, no dia loucante e conhaque, vivendo a vida, mas sem dar mole pra cojar. Faz-me rir, cê também tá, eu sei, carro de esporte, mulher gostosa, já é de lei, ambição dos meninos, sistema sabe de cor, sem saber do destino, é, que venço melhor, mas o mundo lá fora é bem mais do que você vê, eles negam na sua frente, não deixam tu perceber, que problema pra nós é, disputa de poder, então não multa minha voz, se eu mandar eles se f... E nessa eu vou com a minha sorte, sem dar mole, porque a vida é luta de morte, e não importa o que eles digam, a verdade é uma só, no melhor lugar, só vai ter lugar pro melhor. Já vi neguinho se perder no mundão, metendo o pé pelas mãos, 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 pel O que é meu é meu, tá bem guardado O tempo me deu, me deu um recado E falou se eu for desesperado O problema é ter o seu emocionado Porque quem tem pena é galinha Vai na minha, nego não tá de gracinha Fica sem juízo, mas não tem prejuízo E perde a linha, cê não imagina O que nego se sujeita pra saber da sua rotina Papo de amigo, negócio da China Meu parceiro, se adianta, não vacila Cê tem que traçar sua meta Pisa devagar porque senão você se estrepa Se paciência é virtude, então calma, filhote Um bom malandro sabe a hora certa do pinote Já vi neguinho se perder no mundão, metendo o pé pelas mãos Então vai com calma, nego Já vi neguinho se perder no mundão, metendo o pé pelas mãos Muita calma, em qualquer hora Pela tranquila Não se desespera Porque quem troca os pés pelas mãos Acaba andando de cabeça pra baixo Acaba chutando oportunidade que não tem que agarrar Rapo de futuro mesmo Então vai com calma, nego 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 Tô fazendo calma, nego